Nesse verão, até agora, os nossos modelos computacionais estão indicando que será um verão ameno, um verão de temperaturas médias que poderão estar abaixo da média, abaixo da normal, tanto em janeiro quanto em fevereiro e em março, porque será um verão regido pelo Larinha, que é aquele fenômeno de resfriamento das águas do Oceano Pacífico, que acontece lá no outro lado da América, mas que tem reflexo em todo o nosso continente aqui, inclusive no Brasil. Então, é um verão de temperaturas mais amenas. Agora, é claro, vai fazer calor, tá? E calor vai fazer. Nós estamos falando de temperatura média. Pode ter pico de 40 graus, mas é aquela coisa, né? Criança na escola, nos primeiros bimestres tem nota baixa, depois, no último bimestre, tem nota boa, tem um 10, aí consegue passar, consegue entrar dentro da média, ou ficar abaixo da média. Então, a gente trabalha com médias. Quanto às chuvas, como é o Larinha, não deve ter muita chuva, aquelas famosas chuvas de verão, assim, torrenciais, mas estarão dentro da média. E poderemos ter alguns picos, sim, que poderão ocorrer alagamentos. Mas, na média, a chuva deve ficar dentro dessa média. Agora, para o resto do estado de São Paulo, as chuvas deverão ficar abaixo da média praticamente em todo verão, todo verão por causa do Larinha. Estamos vivendo uma época de mudança do clima. É isso aí, minha gente.